E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós temos uma batalha de paejas lá da Espanha E eu vou te mostrar essa paeja de Barcelona versus essa daqui de Valência e essa de Valência também Então vamos lá começar porque eu vim, fui pra comer e eu sei que você também E eu sou a Aline, eu quero te inspirar a conhecer novos lugares e novos favores Esse é o seu Latitude Infinita de hoje Antes de falar sobre essa paeja aí que você acabou de ver, eu vou falar sobre essa sangria aqui Ela é de pêssego, super docinha, bem gostosinha e olha que eu não gosto de bebida alcoólica, então tá gostosa Agora vamos pra paeja, que é o que realmente importa Nossa, olha essa fumaça Promete, hein? O arroz, ele tá no ponto certo, sabe? Tipo, não tá assado nem tá duro, tá no ponto certinho E o tempero é dos frutos do mar da paeja aqui E é muito bom E ele também tem ervilha, sou fanática por ervilha Adoro uma ervilha Nossa, gente Pegando assim, ó, no cantinho Às vezes tem uma crostinha É tipo o suco aqui da comida Nossa, bom apetite mesmo Que delícia Veja aí, ó, tem todos os frutos do mar E, gente, olha aqui Nossa Não sei, não sei como expressar pra vocês como isso tá gostoso Mulher Hum Vou te dizer, hein? Que paeja deliciosa Olha, valeu muito a pena Ela fica 36 euros pra duas pessoas, né? Então 36 do total E assim, alimenta-se tranquilo Você viu que a gente nem conseguiu terminar E olha que... Aqui eu como, hein? Mas não deu pra terminar mesmo Os frutos do mar Gente, que coisa gostosa Realmente vale muito a pena conhecer esse lugar aqui E vir comer esse Eu não sei os outros tratos Eu só comi esse aqui Mas esse daqui Vale... Ai, vale bastante, viu? Acho que agora eu vou voltar pro hotel Pra dar uma dormidinha E aí eu mostro mais outros lugares que a gente foi Primeiro contato com comida aqui de Valencia E já pegamos uma sangria Da tradicional mesmo Que é com vinho Então Vou começar com a bebida Pra depois comer Porque o vinho foi pra comer E aparentemente pra beber também Hum, vou provar Tchintin Nossa, é bem diferente daquela Que a gente tomou em Barcelona Que era de pêssego Essa daqui com vinho Ele fica bem mais... O gosto do vinho Fica bem presente E... É forte É forte Acho que pra um diazinho Bem calorento assim Seria melhor aquela de pêssego Lá de Barcelona Mas essa daqui É de resposta Quando você pedir uma paella Por aqui Já saiba Que você vai demorar Pra comer Pelo menos uns 30 minutos Porque eles levam esse tempo Pra fazer a sua paella, tá? Então não venha com muito faminto Porque senão você vai passar fome Pelo menos nesses 30 minutos Essa daqui É de tinta de lula E aí ele fica Com essa corzinha Escurinha aqui Vamos lá provar O gosto fica bem... Bem presente Fica bem presente Por causa da tinta Então Ele tem um gosto Diferente Daquela outra Que vocês viram A gente comendo Lá em Barcelona Mas é bem saborosa E tem uns pedaços De lula nele Todo ele aqui assim Então Vale a pena Eu acho que poderia ter Um pouquinho mais De tomatinho assim Como esse Pra dar pelo menos Uma doçura E tirar um pouquinho Do gosto Forte Da tinta de lula Ele além da lula Tem um pouquinho De camarão Só que os pedacinhos Do camarão São bem pequenos Então não faz Grande diferença Na parte de textura Na boca Então você fica O tempo todo Só no arroz Com esse gosto Que é forte sim Da tinta de lula Quem sabe Se tivesse um pouquinho Mais de alguns Outros itens ali De frutos do mar Esse prato Ficaria um pouco Mais interessante Um pouco mais agradável No paladar Pelo menos No meu paladar Né gente Paedia finalizada Essa com A tintinha da lula Você fica com a Boca toda preta Já tirei É o máximo Que eu consegui Mas provavelmente Ainda deve estar Alguma coisa preta aí Mas releva Viu Agora Ai Depois de comer Esse tanto Vamos ver se a gente Consegue ainda Caminhar um pouco Conhecer um pouco Da cidade Porque Uff Deu uma canseira agora A paella Que é mais famosa Aqui em Valência É a valenciana Só que ela vem Com carne de coelho E eu não gosto De comer carne de coelho Então A gente pediu Uma De frutos do mar Porque né Não tem A gente já comeu Uma lá em Barcelona Então a gente vai fazer Uma batalha Entre elas Mas essa daqui Ela tem vários frutos do mar E o arrozinho Eu vou provar agora Em vídeo Pra gente ver Como é que é A lula Ela tá bem certinha Ela não tá borrachuda Tá perfeita E o arroz Esse daqui Ele tem bem menos arroz Do que aquele primeiro Que nós provamos E aí ele tá mais Torradinho Assim Sabe Tá bem gostoso Que sabor Se fosse um caldo Bem concentrado Assim De cabeça de camarão E tal Bem gostoso Bom hein Agora vamos terminar De comer E ele é bem gostoso E ó Ele tem tipo Um quadradão Assim De peixe E ele fica Bem 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 macio Na boca E também O arroz Fica bem temperadinho Com a lulinha Tem o camarão Tem vários frutinhos Do mar Mas assim É um prato Meio salgado Viu Então Não esqueça De pedir a sua aguinha Ali Porque você vai precisar Porque você vai precisar É a que eu não repetiria Nem Não repetiria Assim Não é ruim Que isso fique bem claro Mas não é Um tipo de comida Que eu comeria novamente Tá Então a batalha De fato É entre Barcelona E Valência Essas duas Essas duas aqui Aí assim Essa de Valência Aqui Como ela não tem Muito arroz Já que essa de Barcelona Tem mais arroz Do que essa Ela fica com uma crosta Do lado Muito gostosa Então Nossa Na hora ali De se raspar Fica bem gostosa Mas essa de Valência Estava mais salgada Do que essa de Barcelona O que significa Que a de Barcelona Estava mais apetitosa Durante uma boa parte Do tempo Porque aí eu não fiquei Com aquele gosto De sal Sabe De comida muito salgada Na boca Então saiba disso Independente da que você escolher Elas são sim Um pouco mais salgadas Então Você precisa ir Pedir uma água Ou uma outra bebida Para que você possa Conseguir balancear Esse sal Não chega a ser um sal Um excesso Excesso Que você não consegue comer Mas você não consegue Terminar A paella Se sentindo Tipo Tranquilinho Assim Sabe Você fica meio Nossa Tava salgado Tô com vontade De beber água Tá Um pouco Sabe É mais ou menos isso Não sei se você conseguiu entender Esse Mas é mais ou menos isso Os frutos do mar A de Valência Tem uns pedacinhos De peixe Que são muito gostosos Muito gostosinho Ele derrete Assim na boca Mas ele fica Com uma consistência Diferente do restante Das coisas no prato Então dá aquele Tipo Ah pelo menos Tem uma coisa aqui Diferente das outras E tal Então é bem gostoso Já a de Barcelona Tem ervilha Que é uma das coisas Que eu mais gosto Então pra mim Tipo Poder comer Uma ervilha Dentro de uma paella Foi bem gostosa E no fim das contas Qual das duas Que ganhou Eu poderia Ser bem polite E falar que ambas Ganharam no meu coração Mas é que realmente Ganhou muito Foi a de Barcelona Essa de Barcelona É uma que eu voltaria Pra comer Fácil Muito fácil Porque a comida Era muito boa O atendimento também Era muito bom Gostei Sem tirar que eles Tem uma sangria De pêssego Que pra mim foi Que coisa gostosa Então se você for lá Pegue essa paella E pegue essa sangria De pêssego E coma Com muita vontade E depois me conta O que você achou E é isso Nossa batalha Terminou por aqui Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E caso você goste De paella Ou não goste Comenta aqui embaixo Me conta aí O porquê que você gosta Ou não Da paella Tá bom? E até o próximo vídeo Um beijão Tchau